Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui o resultado aqui do meu tanque Eu já esvaziei aquele tanque aqui, peguei os peixes desse tanque Coloquei aqui na caixa, já veio um cliente, já levou todos os peixes que estavam ali Ficou só alguns maiores, eu deixei ali, para eles crescerem mais E agora eu vou esvaziar esse tanque aqui também Vou deixar ele zero, vou tirar todos os peixes E vou pôr aqui nessa caixa, porque está na hora de eu fazer uma limpeza nele A cada quatro meses, eu retiro toda essa água, passo uma limpeza no fundo E para mim esvaziar esse tanque, eu vou fazer o seguinte Aqui eu tenho uma válvula aqui, um cano, que eu tiro a tampa Olha, eu vou tirar essa tampa que tem aqui, um cano de 100 milímetros Está duro aqui, mas vai sair E aqui eu vou escoar toda a água, quando estiver mais ou menos quase vazio Eu vou lá e recolho os peixes e ponho dentro da caixa dada Não vai sair peixe aí? Não, não vai sair porque tem uma tela lá em cima Aí daqui a pouco está vazio Aí eu pego os peixes, ponho na caixa ali e deixo lá Aí eu encho novamente e coloco novos peixes aqui E é esse processo que eu vou fazer Então pessoal, aí os peixes que eu coloco aqui Aqui eu tenho um sistema overflor que eu fiz aqui Que é para quê? Para não acumular muita sujeira no fundo Nem as fezes dos peixes Então aqui, a água vai aqui para esse recipiente aqui Que aqui é um filtro, né? Aqui é um tipo de filtro Aqui eu coloco umas telas, né? Para ele filtrar a água, para quê? Para a sujeira que está no fundo, ele ficar tudo retido aqui Como os peixes vão ficar pouco tempo aqui Eu não vou usar um sistema, né? Mais avançado, né? Com mais filtragem É só para tirar a sujeira do fundo da caixa Porque em menos de dois dias Essa caixa já vai estar vazia de novo Pessoal, o sistema de filtragem aqui Eu fiz o seguinte Eu peguei, isso aqui era de uma jardineira Que eu peguei e fiz, né? Peguei uma jardineira, furei aqui Fiz mais um furo E aqui, o sistema para trazer água de lá Para fazer a filtragem O que eu fiz? Eu peguei uma bombinha de máquina de lavar Coloquei um cano de 50 milímetros Coloquei uma adaptação aqui Peguei a saída da água e Coloquei lá dentro, lá do recipiente Lá onde vai ficar a sujeira E é isso aí Simples de fazer Isso aqui eu tenho um temporizador Que é um sistema que eu tenho Que ele funciona duas horas E fica duas horas desligado Para não ficar ligado constante Para não queimar a bombinha Porque não há necessidade De ficar 24 horas, né? Filtrando essa água, né? Então para evitar de queimar Eu fiz assim Então pessoal Está esvaziando o tanque aí Já esvaziou quase um palme O vídeo não ficar muito longo A gente vai fazer em três partes Tá bom pessoal? Até o próximo vídeo Até daqui a pouco